Ontem, no dia da empregada doméstica, a gente mostra que mesmo com direitos trabalhistas garantidos, muitas profissionais ainda trabalham na informalidade. Reflexo da crise que tem feito com que muitos patrões fujam dos encargos e optem por pagar por dia de trabalho. Quase todo dia a rotina da Catiucia é assim, limpando, colocando ordem e deixando a casa dos outros um brinco. Hoje ela é diarista, mas trabalhou durante sete anos com carteira assinada como empregada doméstica. Acabou caindo na informalidade porque precisou mudar de cidade e não tinha referência quando chegou aqui em Rio Preto. Minhas amigas me falaram, como você não consegue um trabalho registrado, vamos abrir uma página no Face de diarista que vai dar super certo. Aí abrimos essa página, diarista faxineira São José do Rio Preto e para mim está dando certo. Com o tempo, a diarista conseguiu alguns clientes fixos, organizou a agenda e duas vezes por semana vem para a casa da Lúcia. Bem que a patroa queria mais, mas foi o que coube no orçamento da família. Para mim acaba sendo melhor porque eu consigo pagar para ela e assim, seu registro, alguma coisa, os encargos, os custos aumentam, aí fica meio difícil, né? Pois é, por causa da crise econômica, muitas famílias não conseguiram arcar com os custos de registrar uma empregada doméstica. Isso porque os impostos acrescentam de 20% a 30% a mais no valor pago. E para manter a ajuda em casa, a saída encontrada pelos empregadores foi fazer o pagamento por dia. Os patrões, eles tendem a optar por uma maneira de fugir da relação de emprego para evitar o encarecidamente, o encarecimento do vínculo empregatício. Então, eles optam por contratar, em vez de uma pessoa para trabalhar todos os dias da semana, eles optam por contratar uma diarista. Essa realidade refletiu nos números de registros de 2015 para cá. O IBGE fez um levantamento que apontou que no estado de São Paulo, 516 trabalhadores domésticos estavam registrados no último semestre de 2018, contra 955 que já tinham entrado na informalidade. A ONG Instituto Brasil Doméstico Cidadão acompanha esses índices e busca alternativas para garantir os direitos da classe. Faça um MEI, por exemplo, para poder garantir o recolhimento da Previdência Social, ter suas garantias no caso de uma doença, do auxílio-doença, do acidente de trabalho, no caso de um auxílio-maternidade, numa reclusão, para que tenham os direitos garantidos, inclusive serve para no futuro, quando for aposentar, ter as suas garantias mínimas. Mas essa alternativa é contestada pelos especialistas, porque pode causar problemas tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores. A partir do momento que a trabalhadora ou o trabalhador doméstico, ele opta por abrir uma empresa e prestar serviço de forma por meio da microempresa individual, ela descaracteriza a relação de emprego. Consequentemente, ela não vai ter os direitos a férias, décimo terceiro, FGTS, entre todos os demais direitos trabalhistas previstos na Lei Complementar nº 150, que foi editada a partir de 2015. Fato é que os direitos dos empregados domésticos demoraram para ser reconhecidos. E mesmo quando houve o apoio legal, simplesmente não funcionou como se esperava. Por isso, no Dia das Empregadas Domésticas, não tem muito o que se comemorar. Por mais que diarista você ganha mais, tem mais flexibilidade de horário, mas nada como um trabalho registrado, né? Como eu trabalhei sete anos, às vezes a gente sente falta daquele compromisso todos os dias, chegar no fim do mês, ter o compromisso de receber. É diferente, porque você já pode contar com aquele dinheiro, você sabe que aquele dinheiro é certo. Agora, a vida da diarista é meio incerta, é um malabarismo. É preciso melhorar, tá? Eu também não vou ser pessimista. Houve a Lei Complementar nº 150, de 2015, que regulamentou a PEC de 1972, de 2013, mas ainda existe muito a avançar. Por mais nada. E aí O que é isso?